Música Eu estou ao lado do Padre Edson, é o atual paroco da paróquia de São Sebastião E esse ano que tem de ser uma das maiores festas, é o quarto ano do Senhor, dentro da terceira festa E muitos visitantes já de fora chegando, pude me emocionar um pouco porque está muito lindo Já senti aí que a festa será uma das maiores, e o Senhor à frente, cuidando de tudo É que o Senhor pode passar a mensagem para os fiéis que estão nos assistindo nesse momento Cada festa vem carregada de um significado especial, em que nós aprendemos Em que nós também damos um pouco de nós, um pouco dos nossos dons, do nosso tempo A festa de São Sebastião neste ano 2024 realmente promete E temos todo um desenrolar pela frente durante esses dez dias Tudo aquilo que foi pensado, planejado, vai aos poucos se descortinando Então que toda a igreja que está aqui na cidade de Parelhas e também no Ciridó Possa sentir esse coração batendo forte, essa vibração Não só dos padres de Parelhas, como também do nosso povo E temos tudo para realizar a maior festa de São Sebastião dos últimos anos Para o pessoal que não está na cidade ainda, mas que pretende vir prestigiar Essa festa maravilhosa, que tem toda uma programação religiosa, cultural Nos próximos dias, o que o Senhor deixa a mensagem para eles? O convite fica extensivo, não só para os parilhenses, mas para todo o rio-grandense, os ceridoenses Enfim, venham a Parelhas, a cidade sorriso do Ciridó E se sinta contagiado por essa alegria que é própria do nosso povo E também vamos estar aprofundando a temática da alegria do Evangelho Como diz o nosso Papa, gostaria que a alegria fosse a marca desse novo percurso da igreja Nesse tempo tão bonito de nossa fé, de nossa comunhão, de nossa sinodalidade É isso aí, a TV Ciridóense fazendo toda a cobertura da festa de São Sebastião 2024 Na cidade de Parelhas e vocês acompanham tudo nas nossas redes sociais e também no nosso blog Música Música